Fala povo do mato, como é que vocês estão? Bruno aqui, rapaz, quem somos nós pra julgar um caçador, seja de subsistência ou não? Se for pra se alimentar, o cara tá certo, não é? Mas olha só o que aconteceu com esse caçador aí. Ele armou uma armadilha, pensando talvez em ser um tatu, ou realmente um tejo, um lagarto, né? E rapaz, ele conseguiu pegar o animal, mas ele não imaginou que junto do animal tinha uma cascavel, mundo velho. Olha o tamanho da cascavel, olha o chucai da bicha. Ih, ai, ai, braba que só o Zetelo, rapaz. Eu vou falar a verdade pra você, esse caçador perdeu o tejo dele, provavelmente matou a cobra, não sei se é certo ou se é errado. Só sei que rapaz, esse aí teve um pouquinho de má sorte, não teve não? E é aquele negócio, né meu amigo, acho que mais vale um peão, um caboclo velho dos croons do mundo aí, ó. Com a barriga cheia e sua família, que é mais vantajoso pro mundo, mas é muito mais vantajoso, hein? Você encontrar a pessoa feliz de barriga cheia, não tem coisa melhor não, é bom demais. Por isso que o cara caçar de subsistência pra sobreviver, ele tá fazendo a coisa mais certa do mundo. E olha o C aí que nunca caçou na vida e tem nojo de caçador, rapaz, você só tá vivo aí porque um dia alguém caçou. Então, segue o barco, meu compadre. E outra coisa, uma coisa importante que Vale ressalva, você acha mesmo que o cara ia querer comer lagarto véio do mato, tatu véio do mato, se ele tivesse possibilidade de comer uma picanha, uma carne boa de qualidade? Fica o questionamento, pensa aí. Falar pra você, conta um caos seu aí, rapaz, uma história sua de encontro de cobra aí no meio do mundo. Rapaz, eu já peguei umas no mundo aí, Deus o livre, o trem é violento, hein? Deus o livre guarda. Mas assim, eu não gosto de matar esse bicho não, esse trem tem que seguir o mundo dele pra lá, longe de nós. Bem longe mesmo, porque esse trem aí só causa tristeza pra gente. Mas é isso aí, forte abraço pra você e até a próxima.